Exatamente. Não dá pra demonizar emenda, porque um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, um senador, às vezes sabem mais, e é natural que seja assim, porque eles estão mais em contato com uma determinada comunidade, o que é importante para aquela comunidade do que o presidente da república, o governador ou o prefeito. Emenda não é mutreta, né? Porque tem essa... o senso comum, às vezes, passa essa impressão, né? Aí pode existir mutreta em emenda, como pode existir mutreta em qualquer negociação que envolva dinheiro, mas emenda é importante, a lembrança que o Gadelha fez é importante. O Jankavski, havia muita preocupação com a sanção do orçamento por parte da equipe econômica. Pode gerar um processo de impeachment, uma abertura de processo de impeachment contra o presidente, houve aprovação de um projeto no Congresso Nacional para tirar do teto e da meta fiscal os gastos com a pandemia, Pronamp, aquele programa que permite redução de salário, redução de jornada, gasto emergencial com saúde. Então, a solução jurídica, aparentemente, foi encontrada para dar resguardo ao governo. O mercado entende que este é um bom orçamento do ponto de vista fiscal, pelo menos com a sinalização de que se nós não podemos fazer nada agora, em meio à pandemia, temos lá no horizonte a preocupação em ajustar as nossas metas? O orçamento passa esse recado ou não? Olha, pelo menos a novela acabou, né, Colombo? Então, a gente está se arrastando nessa discussão há tanto tempo, um orçamento que tinha que ter sido aprovado no final do ano passado, só em abril foi sancionado, de fato, então, pelo menos traz esse alívio. A questão é, tem bastante gente no mercado preocupada até se o governo vai conseguir, de alguma maneira, bater, vai conseguir cumprir o teto de gastos nesse ano. Por exemplo, a Instituição Fiscal Independente do Senado Federal vê que deveria ter sido um corte de R$ 32 bilhões, não R$ 29. Então, ali o governo também vai ter que mostrar que vai conseguir cumprir a conta até o final. Mas ali, quais são os pontos? Primeiro, vamos falar para a parte boa da economia. Pelo menos agora, a gente vai conseguir ali ter essa liberação de recursos, como você bem disse, de programas que são importantes para o combate à pandemia, aos efeitos econômicos da pandemia, como é o BEM, como é o Pronamp, a extensão do BEM e também o aumento do crédito dado para micro e pequenas empresas. Mas ali já tem gente se preocupando muito com o orçamento de 2022. Por quê? A gente tem esses R$ 125 bilhões fora do teto de gastos, então, de combate à pandemia. Mas a gente já teve R$ 700 bilhões em 2020. A preocupação, por exemplo, da MUDS, que é aquela agência de classificação de risco que dá nota de crédito para os países, ela tem aquele receio de que essa exceção da pandemia comece a virar regra. Então, por exemplo, em 2022, também começamos a ter outros tipos de gastos fora do teto. A gente começa a ver, de repente, até uma movimentação também lá no Congresso Nacional para colocar outros tipos de gastos. E isso é muito preocupante. A gente sabe que, por exemplo, o Brasil não tem mais aquele selo de bom pagador. Então, qual que é o efeito prático nisso? Muitos fundos de investimento lá no exterior, que estão bem capitalizados, sequer podem investir aqui no Brasil por conta de regras. Então, muitos não investem em países que não têm essa nota de crédito. Se a gente não tomar conta do orçamento, se o governo não conseguir tomar conta do orçamento, a gente vai ter ali efeitos muito ruins para a economia. Fuga de investidores estrangeiros, isso, consequentemente, aumenta o dólar, isso, consequentemente, diminui o ímpeto de investimentos aqui no Brasil. Enfim, a gente tem que tomar cuidado, principalmente, para o orçamento de 2022, que já está sendo discutido. A MUDS, por exemplo, e outras agências de classificação de risco, economistas, não querem mais saber, por exemplo, de gastos fora do teto. Obviamente, tem que ajudar a pandemia, mas o governo, segundo eles, tem que tomar conta melhor do cofre. Explicações de André Diancaves, que é o pessoal que dá uma aula aqui para a gente, e a gente segue nesse assunto aqui, repercutindo os impactos dos vetos no orçamento de 2021. Basília, Diancaves que já citou o orçamento de 2022, porque a gente está aqui, já passamos do meio de abril, falando ainda sobre a aprovação do orçamento de 2021, mas já tem gente discutindo o orçamento de 2022, e que não aconteça a mesma coisa com o de 2021. Em abril, discutindo sobre isso. Pois é, o que a gente escuta no orçamento é que o governo acabou aprovando aí a possibilidade de dar áreas de calamidade pública, de novamente tratar algumas despesas como num orçamento de guerra, porém não com este nome, mas na prática isso não tem sido deliberado pelo governo, ou seja, ainda há aquele medo de gastar e depois ser responsabilizado administrativamente, juridicamente, por isso, pelo estouro das contas, porque em condições normais o governo já está gastando muito. Então, liberar alguns gastos extras, levando em consideração que ainda estamos no segundo ano de pandemia, ainda é algo que tem resistências na equipe econômica. E sempre visualizando que lá na frente a gente tem um ano eleitoral, 2022, o presidente está andando, tentando andar na trilha mesmo ali, guiado pela sua área jurídica e econômica, para não incorrer num crime de responsabilidade fiscal e depois ser cobrado por isso, lá dentro do Congresso Nacional, em um eventual processo de impeachment. São mais de 100 pedidos de impeachment no Congresso, até então, não deliberados, nem que sim, nem que não, pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Mas há várias razões, motivações, sendo elencadas pelos críticos, ou até mesmo aqueles que não necessariamente são opositores do governo, mas veem que algo está errado na gestão das contas públicas. E ainda a gente tem uma CPI pela frente. O orçamento de 2022 vai ser tão difícil quanto este de 2021 a ser equacionado. Gadelha, uma rápida pergunta, porque eu sei que o nosso massagista já está aí para aquela sessão de shiatsu que está prevista no seu contrato, sempre depois dos seus comentários. Onde é que vai sair? Obrigado. De onde é que vai sair dinheiro para dobrar o orçamento da fiscalização para diminuir o desmatamento, conforme prometido ontem pelo presidente Jair Bolsonaro? Promessa reforçada pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, mas sem dar números. Vão dobrar a meta? Se está todo mundo cortando, de onde sai essa grana, hein? Ninguém sabe, viu, Colombo? Nem o próprio governo ainda esclareceu. E quando a gente não alcança a meta, né? Dobra a meta. Essa é a grande questão aí que o governo precisa. Agora, vale ressaltar que próximo ano, além de ser um ano eleitoral, haverá uma cobrança dos parlamentares por uma fatia maior ainda de emendas parlamentares. É o ano também em que os parlamentares querem mostrar para as suas bases que estão levando ali realizações. Então, vai haver uma cobrança maior. Por outro lado, e o André também pode ajudar nisso, por conta da inflação mais alta esse ano, o governo vai ter um espaço maior ali no teto de gastos e aí vai poder gastar mais em 2022, o que tem dado uma certa tranquilidade para a equipe econômica.